Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Bem, nessa aula iremos trabalhar a decomposição do radicando em fatores primos. Bom, na última aula, que foi a nossa primeira aula, nós trabalhamos raiz quadrada de alguns quadrados perfeitos, não é isso? Então, eu falei para vocês memorizarem aquela pequena tabela, aquela pequena lista que eu passei para vocês na última aula. Mas só que vai ter alguns casos em que a gente vai encontrar alguns radicandos, né? Nesse caso aqui, raiz quadrada de 324. Então, esse radicando aqui é um valor um pouco grande, não é isso? Então, existem certas formas de você determinar o radical, a raiz quadrada desse número aqui. E sendo que uma delas é a decomposição em fatores primos. Existem, é claro, outras formas de você determinar esse valor. Mas só que a forma que a gente deve utilizar nas nossas aulas vai ser a decomposição em fatores primos, tá bom? Então, por que razão eu escolhi a gente trabalhar a decomposição em fatores primos quando a gente for trabalhar a raiz quadrada de um determinado número que é bem grande? Bom, eu escolhi pelo seguinte fato, que na decomposição a gente pode trabalhar a divisão, que é uma coisa que muitos alunos têm dificuldade, tá bom? Assim, a gente vai acabar trabalhando também a multiplicação e também conhecer os números primos que podem estar envolvidos em uma decomposição, tá bom? Então, raiz quadrada de 324, como esse 324 aqui é um número um pouco grande, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o 324 e fatorar, tá ok? Então, o 324 eu vou colocar aqui no lado, tá? Ao fatorar eu vou estar decompondo ele, tá? E eu decompo ele, eu vou estar decompondo ele em números primos, tá ok? Que se eu multiplicar esses números primos que for determinando aqui, ele vai dar esse valor aqui, tá bom? Então, os números primos que mais aparecem nesse canto aqui é o número 2, o 3, o 5 e o 7, são os que mais aparecem, mas é claro que existem outros números, mas os que mais aparecem que você pode pensar primeiro são esses daqui. Então, veja o seguinte, como o nosso número aqui, 324, terminou em 4, deixa eu até apagar aqui um pouquinho, que for um pouquinho além dessa perna aqui, né? Então, o nosso 324 aqui, como ele é um número par, então você vai dividir por 2, tá bom? Então, eu vou dividir 324 por 2. Então, observe como eu vou fazer essa divisão aqui, tá? Primeiro, eu vou pegar o 3 e dividir por 2, que vai dar 1, não é isso? Então, veja o seguinte, 1 vezes 2 vai dar 2, e 3 menos 2 sobra 1, ok? Aí, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar esse 2 e juntar aqui com esse número 1. Eu não vou somar, tá? Só vou juntar. E assim sendo, eu vou ter o 12, e o 12 eu vou dividir por 2, que vai dar 6. 6 vezes 2 dá 12, né? Aqui estão 0. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, tá bom? Então, eu posso utilizar esse tipo de pensamento aqui também, tá? Então, agora eu vou pegar o número 2, por quê? Porque é o número par. Então, eu vou pegar o 16. 16 dividido por 2 vai dar 8, né? 8 vezes 2 vai dar 16. Então, 0 aqui, né? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, não é isso? Agora, dá 81. Então, 8 somado com 1 vai dar 9, né? Ele é número ímpar, então a gente não vai dividir por 2. Mas se você somar 8 com 1, vai dar 9. E 9 dá para dividir por 3, tá bom? Então, vai ser 3 aqui. Então, vamos dividir aqui, né? Aqui vai ser 8, né? Então, 8 dividido por 3 vai dar 2, tá ok? É o que é o mais próximo, né? Ou a gente pega aqui um número que dá exatamente igual, né? O valor que a gente está trabalhando aqui. Ou aquele que é o mais próximo, né? Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 8 menos 6 sobra 2, ok? E esse 1 aqui, eu vou juntar com esse 2 para dar 21. E 21 dividido por 3 vai dar 7, tá ok? É claro que isso aqui é um número ímpar, né? Então, eu não vou poder dividir por 2. Mas 7 somado com 2 vai dar 9. E 9 dá para dividir por 3. Então, 27 eu também posso dividir por 3. Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. Isso aqui está bem fácil o cálculo, né? Agora, aqui por 3 de novo, né? Então, aqui vai dar 3. Aqui por 3. Aqui a divisão vai dar 1, ok? Então, o nosso trabalho aqui termina quando a gente chegar no número 1, ok? Agora, como isso aqui é raiz quadrada. Então, eu vou pegar de 2 em 2. Porque o quadrado se refere ao número 2, tá bom? Vai ficar assim, né? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Vezes 3 ao quadrado, ok? Então, eu peguei de 2 em 2 porque a gente está trabalhando com a raiz quadrada. Então, esse 324 eu vou tirar e vou colocar esse daqui. Tá certo? Então, a gente pode colocar bem assim. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Vezes. Deixa eu ver se apagou, né? Apagou bem aqui, né? Deixa eu só subir aqui. Né? Deixa eu só subir aqui que sumiu, né? Então, vamos ver aqui. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá certo? Então, fica o seguinte fato. Olha lá. Aqui, como o nosso índice é 2 e o nosso expoente aqui também é 2, né? Aqui também é 2 e é 2. Então, nesse caso aqui, o radical, né? Quando a gente tiver o mesmo índice, né? Que o expoente, eles vão se cancelar, tá? Então, aqui eu cancelo, cancelo, cancelo e cancelo o radical. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar o 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. E 6 vezes 3 vai dar 18, né? Então, dá 18 aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 324 é 18, ok? Agora, na letra B, nós temos raiz cúbica de 216, né? Agora, aqui a gente já está trabalhando com a raiz cúbica, tá ok? Agora, 216 a gente vai fatorar também, tá? Então, vamos pegar bem aqui a fatoração do 216, tá bom? Vou pegar bem aqui embaixo, tá? Então, 216, né? Vamos fatorar ele. Então, você já sabe que ele é número par. Então, eu vou dividir por 2, tá? Aqui, eu vou pegar o 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, ok? Agora, eu vou pegar o número 1 aqui, ok? Então, 1 dividido por 2. Bom, qual é o número que multiplicado com 2 vai dar 2? Ou que vai dar 1? Ou que vai dar próximo de 1? Bom, se eu pegar o número 1, 1 vezes 2 dá 2. Então, passa. Então, não é o número 1. Então, eu vou colocar o 0. 0 vezes 2 vai dar 0. E 0 é o mais próximo do 1, né? Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar agora o número 6, né? Que vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Então, 8 vezes 2 dá 16. Então, dá certinho a nossa conta, tá bom? Agora, 108 dividido por 2, que é o número par. Eu vou pegar o 10. 10 dividido por 2 vai dar 5, né? 5 vezes 2 dá 10. Então, tá zerado aqui, né? Então, 8 dividido por 2 dá 4, ok? Deu certinho a nossa conta, ok? Agora, o número par. Então, vai dar 2. E aqui, eu vou pegar o número 5, né? 5 dividido por 2 dá 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. E 5 menos 4 dá 1, né? Sobra 1, né? Aí, então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse 4 e juntar com esse 1 aqui, ok? Então, 14 dividido por 2 vai dar 7, ok? Agora, eu vou por 3, porque esse aqui é o número ímpar. E a gente já sabe que 27 você vai dividir por 3, tá certo? Isso também porque 7 somado com 2 vai dar 9. Aqui vai dar 9, né? E isso porque, nesse caso, 27 dividido por 3 vai dar 9, né? Então, aqui vai dar 3. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1, né? Então, nesse caso aqui, olha lá. Como é a raiz cúbica, né? Raiz cúbica, porque a gente já verificou que a letra B é a raiz cúbica, né? Tá bem aqui. Raiz cúbica de 216. A gente vai pegar de 3 em 3, tá bom? Então, vamos lá. Pegar de 3 em 3 aqui, né? Então, 1, né? Aqui de 3 em 3. Então, tem dois casos aqui, né? 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, né? São dois fatores. Então, vai ficar assim. Vai ficar a raiz cúbica de... Ao invés de colocar 216, eu vou colocar isso daqui. Isso porque se você multiplicar, é claro que vai dar 216, né? Então, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Então, o índice é igual ao expoente, né? Então, eles vão se cancelar, né? Então, cancela tudo. Vai sobrar 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, C dá a resposta de raiz cúbica de 216, tá certo? Então, aqui é 6. Então, essa é a nossa resposta, tá bom? Agora, na letra C. Raiz quadrada de 15.876. Vamos tirar a raiz quadrada desse número aqui também, né? Vamos colocar bem aqui no canto. Aliás, a gente vai fatorar o 15.876, tá ok? Aqui é o número 8, mas é o número 6. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Vamos apagando aqui, né? Aí é o 6, ok? Então, vamos fatorar esse número aqui. Como é o número par, a gente vai dividir por 2, certo? Então, aqui é 15, né? Eu vou pegar o 15. 15 dividido por 2 vai dar 7, né? Vai dar 7. Então, 7 vezes 2 dá 14. 15 menos 14 dá 1, né? Sobra 1, ok? Então, eu vou pegar esse 8 e juntar com esse 1 aqui. 18 dividido por 2 vai dar 9, né? Porque 9 vezes 2 vai dar 18, né? Agora, vamos pegar o 7. 7 dividido por 2 vai dar 3, né? Isso porque 3 vezes 2 dá 6. E 7 menos 6 vai dar 1, né? Sobra 1. Esse 6 aqui eu vou juntar com esse 1 aqui. Vai dar 16. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, dá certinha nossa conta, tá? É número par, divide por 2, né? Então, nesse caso, eu vou pegar o 7. 7 dividido por 2 vai dar 3, né? 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6 sobra 1, né? Aí, eu vou juntar com esse 9 aqui. Vai dar 19. 19 dividido por 2 dá 9. Isso porque 3 vezes 9 dá 18. E 19 menos 18 sobra 1. Agora, eu vou pegar esse 3 aqui e juntar com esse 1 aqui, ok? Então, 13 dividido por 2 vai dar 6. Isso porque 6 vezes 2 dá 12, né? 6 vezes 2 dá 12. Então, 13 menos 12 sobra 1. E eu vou juntar com esse 8 aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar 9. Porque 9 vezes 2 vai dar 18. 18 menos 18 dá 0, né? Então, beleza. Então, veja o seguinte. Agora aqui, fechou a nossa conta aqui em um número ímpar, né? Então, nesse caso, eu não posso mais dividir por 2. Então, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e somar esses números aqui para ver se eu posso dividir por 3. Se der um número divisível por 3, então eu vou dividir por 3 esse número, tá ok? Então, aqui vai dar 12, né? Aqui vai dar 18. E aqui vai dar 27. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso dividir por 3, né? Então, vamos lá. Aqui é 3 dividido por 3 vai dar 1, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 9 dividido por 3 vai dar 3, ok? Então, beleza. Agora, vamos pegar aqui e somar, né? Aqui vai dar 4, vai dar 6 e aqui vai dar 9. Então, eu dividido por 3 de novo, né? Então, 13. 13 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 4, né? 4. Porque 4 vezes 3 vai dar 12. E 13 menos 12 sobra 1, né? Eu vou colocar o número 1 bem aqui, tá? O dele, né? Aí eu vou juntar com esse 2 aqui, que vai ficar o quê? 12. 12 dividido por 3 vai dar 4 de novo, né? E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, tá zerado aí nossa conta. Aí, 3 dividido por 3 vai dar 1, né? Ok? É claro que ainda tá ímpar, né? E se você somar aqui, vai dar 9. Então, eu posso dividir por 3, tá? Então, vamos aqui. 4 dividido por 3 vai dar 1, né? E 1 vezes 3 vai dar 3. Então, 4 menos 3 sobra 1. E eu vou pegar com esse 4 aqui e juntar aqui, ok? E aqui, 14 dividido por 3 vai dar 4, né? Vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 14 menos 12 sobra 2. E com esse 1 aqui vai dar 21. Então, aqui é 7. Porque 7 vezes 3 vai dar 21, tá ok? Então, dá zerado nossa conta aqui, né? Então, somando aqui de novo, você tem o quê? Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 12. Então, por 3 de novo, né? Então, 14 dividido por 3, você já sabe que é 4, né? Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 14 menos 12 sobra 2. Com esse 7 aqui, né? Vai dar 27. 27 dividido por 3 vai dar 9, certo? Bom, agora deu 49. 49, né? Você já sabe que se você somar aqui, não vai dar número de divisível por 3. Mas você sabe muito bem que você pode dividir 49 por 7. Que vai dar 7. E aqui, 7 dividido por 7 vai dar 7. E nesse caso aqui vai dar 1, ok? Então, como vocês podem perceber, né? Na letra C, nós temos aqui raiz quadrada, né? De 15.876. Então, isso aqui é uma raiz quadrada. Então, a gente vai pegar de 12 em 2, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui esse daqui de 12 em 2. Mais esse daqui e mais esse daqui. Então, vai ficar assim. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, tá ok? Então, o que eu vou fazer, né? A gente vai fazer como a gente fez na letra A e na letra B. Tira o radicando e coloca aqui os fatores primos que a gente determinou, né? Isso porque tudo que a gente tá fazendo aqui, na verdade, é uma decomposição em fatores primos. A gente tá pegando o número, né? Do que é o nosso radicando e decompondo ele em números primos. E todos esses números que a gente enxergou aí são números primos. E vocês puderam perceber o seguinte. Que o que mais apareceu aí foi o número 2, o 3, o 5 e o 7, né? Que é o que mais aparece, na verdade. É claro que pode aparecer outros números primos. Mas esses são os que mais aparecem, tá ok? Então, esse número aqui, na verdade, é esse daqui, né? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E você já sabe que eu posso cancelar aqui, né? O índice com o nosso expoente, né? Cancela, 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 cancela e cancela. Ok? Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6, ok? Vai dar 6. E 3 vezes 7 vai dar 21. Ok? Agora, a gente vai multiplicar isso daqui. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, aqui nesse caso aqui, a raiz quadrada, né? Deixa eu ver se cortou. Cortou, né? Eu acho, né? Então, a resposta aqui é 126, tá bom? Então, vamos aqui, na letra C, colocar a nossa resposta, que foi determinada, 126, tá bom? Agora, vamos pegar esse daí, a raiz quadrada, a raiz cúbica, né? A raiz cúbica de 91.125, ok? Então, vamos pegar, ver se a gente consegue colocá-la bem... Deixa eu pegar uma outra folha aqui, que fica até melhor, né? Ok? Então, pegando aqui uma outra folha, tá? Então, vamos pegar aqui, o número é o quê? 91.126. 125, né? 125, tá ok. Então, nesse caso aqui, nesse caso ele terminou o número 5, então eu posso dividir por 5, tá bom? Então, nesse caso eu vou pegar agora o 9. 9 dividir por 5 vai dar 1, tá ok? 1 vezes 5 vai dar 5. 9 menos 5, sobra 4. E eu vou pegar esse número 1 aqui e juntar com esse 4 aqui, tá bom? É só ajeitar aqui que tá até sumindo, né? Então, vai ficar 41 dividir por 5, que vai dar 9, né? Aliás, que vai dar 8, né? Vai dar 8. Isso porque 8 vezes 5 vai dar 40. Então, 41 menos 40, sobra 1, tá ok? Então, esse 1 eu vou juntar com esse outro 1 aqui, tá bom? Então, 11 dividir por 5 vai dar 2, né? E 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 11 menos 10 vai dar 1, sobra 1, né? Aí eu vou pegar esse 2 aqui e juntar. 12 dividir por 5 vai dar 2 também, né? 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 12 menos 10, sobra 2. E com esse 5 aqui, nós vamos ter 25. 25 dividir por 5 vai dar 5, tá bom? Aí terminou esse 5 de novo. Então, eu vou repetir o número 5 aqui. Eu vou pegar agora o 18. 18 dividir por 5 vai dar 3. Isso porque 3 vezes 5 vai dar 15. E 18 menos 15 sobra 3, tá ok? Agora, esse 2 aqui eu vou pegar e juntar com esse 3 aqui. Vai dar 32. 32 dividir por 5 vai dar 6. Isso aí vezes 5 vai dar 30. Então, 32 menos 30 sobra 2, né? Aí eu vou pegar esse 2 aqui e juntar aqui, né? Aí, então, 22 dividir por 5 vai dar 4, né? 4 vezes 5 vai dar 20. E 22 menos 20 vai dar 2, né? Sobra 2. Aí eu junto com esse 5 aqui, né? Vai dar 25. 25 dividir por 5 vai dar 5, tá ok? Isso porque 5 vezes 5 vai dar 25, né? Aí bateu aqui na nossa conta. Agora, vamos pegar e dividir por 5 de novo porque termina em 5. Aí eu vou pegar o 36, tá? 36 dividir por 5 vai dar 7, né? Isso porque 7 dividir por 5 vai dar 35. E 36 menos 35 sobra 1, tá ok? Agora eu vou pegar esse 4 e juntar com esse 1 aqui, tá certo? Agora, 14 dividir por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. E 14 menos 10 sobra 4. Agora eu vou juntar com esse 5 aqui. 45 dividir por 5 vai dar 9, tá certo? Agora a nossa conta aqui não terminou mais em 5, né? Estou vendo aí o número par. Então, eu vou somar esses números aqui para ver se eu posso dividir por 3, tá? Então, aqui vai dar 11, né? Com esse daqui vai dar 18. Então, dá para dividir por 3 porque 18 dá para dividir por 3, tá? Então, eu vou pegar o 7. 7 dividir por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. E 7 menos 6 sobra 1. E aí eu vou juntar com esse 2 aqui que dá 12. 8 dividir por 3 vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, né? Então, zero aqui na nossa conta. Então, 9 dividir por 3 vai dar 3, tá? Então, é número ímpar ainda, né? Então, nesse caso aqui eu vou somar que vai dar 6. Com esse daqui vai dar 9. Então, dá para dividir por 3 de novo, né? Por final de contas, 9 é divisível por 3. Então, 24. 24 dividir por 3 vai dar 8. Isso porque 8 vezes 3, né? Você já sabe que ia dar 24. E 3 dividir por 3 vai dar 1, tá ok? E dá 81. Então, bom, nós já fizemos esse cálculo antes, né? Então, você já sabe que dá para dividir por 3, né? Então, aqui vai dar 27, ok? Aqui também por 3. Aqui vai dar 9, né? Aqui dividir por 3, aqui vai dar 3. Aqui dividir por 3 vai dar 1, tá? Aí, então, nesse caso aqui, terminou em 1 e termina nossa conta aqui, tá ok? Agora, vamos pegar aqui de 3 em 3, tá? Porque é raiz cúbica, né? Lembra lá da questão? Então, eu vou pegar esse daqui, mais esse daqui e esse daqui de 3 em 3. Então, vai ficar assim. 5 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, tá ok? Então, tudo isso daqui a gente vai colocar dentro do radical. Porque esse daí corresponde ao valor do radicando, né? Só que tá em fator primo, né? Tá dentro do posto em fator primo. Então, a letra D, né? Ela é bem assim. É só colocando a letra D aqui para a gente lembrar como ela é, né? Pois ela é um pouquinho grande, né? Então, eu tô repetindo aqui o radicando dele, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Que é 5 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Como o expoente é igual ao índice, né? Então, dá para cancelar. Cancela tudo. E vai sobrar o quê? 5 vezes 3 que vai dar 15 e 15 vezes 3 que vai dar 45. Então, isso quer dizer o quê? Que a raiz cúbica de 91.125, olha lá, né? Vai dar 45, né? Vai dar 45, tá ok? Então, essa aqui é a resposta da letra D. Então, essa aqui, pessoal. Essa aqui foi a forma que a gente optou fazer, né? Tirar a raiz quadrada e a raiz cúbica quando o radicando é muito grande, né? Ou seja, você vai dividir, né? Por fatores primos, né? Você vai fazer a fatoração, tá ok? Então, ao fazer isso, ele tá decompondo esse número, esse nosso radicando. Então, isso aqui é um processo muito utilizado nas escolas, entendeu? E, é claro, existem outros métodos. Mas, o método que a gente optou, que eu optei por trabalhar com vocês, foi esse para a gente poder trabalhar também a divisão, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, não esquece de dar um like no nosso vídeo. Também não esqueça de participar do canal, para que você possa receber mais conteúdo dentro da área de exatas. E até mais!